Olá gatona, bem-vindo à meditação para exercer seu autocontrole. O ideal é você fazê-la todos os dias pelos próximos 21 dias. Te convido a procurar uma posição confortável. Pode ser sentada, deitada. O importante é se sentir bem. Confie em mim, feche seus olhos, inspire pelo nariz, solte pela boca. Sinta o seu tórax se expandir durante a inspiração e esvaziar na expiração. Sinta os seus pés, o peso no seu corpo. Sinta as suas pernas, panturrilhas, joelho, coxa. Sinta a sua barriga, seu abdome, seu útero. Doe amor para o seu bebê. Diga, meu filho querido, eu te amo e sou capaz de fazer qualquer coisa por você. Continue sentindo o seu corpo, seu tórax, suas mamas, seus braços, mãos. Sinta a sua cabeça. Continue inspirando e expirando e perceba que você está cada vez mais e mais relaxada. Não faz diferença se você ouvir essa mensagem conscientemente ou se adormecer, pois o seu inconsciente estará captando cada mensagem. Perceba que você é capaz de tudo, que você tem o controle das suas ações nas suas mãos e nos seus pensamentos. Sinta-se livre, totalmente livre, para fazer o que precisa ser feito sem sofrimento. Você é livre para comer o alimento que precisa ser comido. Você é livre para dizer não a bebidas e comidas que te fazem mal. Você é livre para beber com amor qualquer água necessária. Você é livre para ter sentimentos de amor, gratidão, empoderamento. Perceba como o seu corpo é maravilhoso. Perceba como é fácil ir e vir. Você pode estar nas suas mãos o poder de se levantar, caminhar, limpar, fazer, comer, beber água, ir ao banheiro, falar coisas bonitas, ter pensamentos bons. Sinta-se agora grande, muito grande, se imagine com dois metros de altura. Estufe seu peito, sinta-se poderosa, diga eu sou poderosa. Eu me controlo, eu tenho controle dos meus pensamentos, das minhas ações, do que eu quero e do que eu posso. Eu tenho controle das minhas mãos. Cancela em você qualquer sentimento de insegurança, de medo, de descontrole, de irritabilidade. Está cancelado, 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 cancelado. Você é paz. Você é luz. Você é poder. Você é força. Você é determinação. Você é coragem. Você é autocontrole. Perceba que a partir de agora, ficará cada dia mais fácil agir conforme sua meta. Você agora age conscientemente. Você tem consciência de cada ação. Você não apenas reage, reage aos instintos, reage aos impulsos. Isso está cancelado. Cancelado, cancelado, cancelado. Você tem consciência para mudar seus padrões de pensamento. Para mudar seus padrões de sono. Para mudar seus padrões de alimentação. Você é consciente para ser e estar onde você quiser. E chegar com determinação nas suas metas. Você é consciente para ter o autocontrole determinante para o bem-estar do seu filho. E agora você está livre. Livre para fazer o que precisa ser feito. Você está livre para ensinar o seu filho a fazer o que precisa ser feito. Você é poder. Você é determinação. Você é amor. Sinta-se banhada com luzes de todas as cores. Sinta-se envolvida no amor de Deus. Sinta o amor por cada célula do seu corpo. Perceba o cancelamento de todas as crenças que te fazem sucumbir. De todas as crenças que te fazem reagir inconscientemente. Perceba o seu poder. Sinta-se o autocontrole. Você é poderosa. Você é poderosa. Sinta o autocontrole. Agora, eu quero que você conscientemente leve essa luz para o seu ventre. Sinta muito amor. Muito amor. Muito amor. Amor pelo seu filho. Amor por esse momento. Amor por estar se tornando livre. Cada dia mais e mais livre. Cada dia mais e mais consciente. E diga para seu filho. Eu sou livre. Eu tenho o autocontrole. Eu irei tomar as rédeas dessa situação. Eu serei cada dia que passa mais e mais e mais determinado. Eu te amarei cada dia que passa mais e mais e mais. Agora, nós vamos contar até cinco. E nós vamos abrir nossos olhos. Um, sinta-se poderosa. Dois, perceba que você tem controle da situação. Três, mostre todo o amor de Cristo. Quatro, a partir de hoje você é livre. Cinco, você é filha de Deus e só coisas excepcionais acontecem na nossa vida, na sua vida. Abra os olhos. Gratidão.